Porque é que ao mesmo tempo que é preciso ser firme, é muito importante ser muito cauteloso nessa abordagem. Em primeiro lugar, por uma questão do regime de direitos, liberdades e garantias, liberdade de expressão, o direito à informação, que como sabem não pertence aos senhores jornalistas, pertence aos cidadãos, e o ingrediente essencial para a realização do direito à informação, que é a liberdade de imprensa, que essa sim pertence aos jornalistas e aos órgãos de comunicação social, são direitos fundamentais. E, portanto, eles só podem ser limitados em termos muito precisos, em que, aliás, a nossa Constituição ajuda muito. Porque, evidentemente, não há nem direitos e liberdades e garantias absolutas, nem há direitos de liberdades e garantias que estejam isoladamente em relação aos outros, os direitos são interdependentes, podem ser limitados, limitando-se reciprocamente, mas, como diz, salvo erro, o artigo 17 da nossa Constituição, tratando-se de direitos, liberdades e garantias, essa limitação tem que obter duas regras. Primeiro, ser o estritamente necessário para satisfazer outros direitos com igual dignidade, portanto, outros direitos e liberdades fundamentais. E, segundo, essa limitação não pode atingir o núcleo duro, o núcleo essencial do direito a ser limitado, da liberdade de expressão.